Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não inscrito, que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, deixou teu like, se inscreveu no canal, mano, comenta que a gente tá pra bater uma meta, mano. É muito importante a ajuda de vocês. Hashtag Vem20K, mano, a gente precisa que vocês compartilhem, se inscrevam, ativem a notificação, vejam todos os vídeos, comentem, partem o fim das lives, mas principalmente, apresenta pra um amigo, mano. Eu aposto que ele vai se... Enfim, vê outros vídeos aí que eu aposto que tu vai curtir, beleza? Então, fica aí o voto de confiança, já deixa teu like, se inscreve. E, mano, a gente tá aqui no PikBan, que é o Sem Coração do Nanatsu, do Sidneyzinho, mano. Sidney é escasso nos beat, né? Enfim, mano, primeiramente, deixa o like pro mano Sidney aqui, né? Ele lançou hoje, mano, é o PikBan Sem Coração, né? Quem não conhece o Ban, então, deixou teu like, se inscreveu no canal, então vamos escutar essa delícia aqui, mano. Sidney é escasso nos beat. Mano, esse hit, tá, a gente sabe que é foda, mas, enfim, no final vai ter feedback, então fica até o final, beleza? Bora lá. Tô sem coração, sem coração, sem coração. Mas eu tô vivo, irmão Tô sem coração, sem coração, sem coração, mas eu tô vivo, irmão É que eu tô cansado de mentira, desde criança iludido por um mundo que não me deixa sorrir Estive sozinho, caminhando pela vida, procurando um motivo pra ver ou eu me sentir Esse mundo sujo me tratava como nada A fonte da vida eterna era o que eu buscava Agora eu não morro, mas também não sinto nada E tudo o que desejo é de alegria e de risada Tudo em que acreditei esteve bem em minhas mãos Só que tudo está perdido, inclusive meu coração Tudo em que acreditei esteve bem em minhas mãos Só que tudo está perdido, inclusive meu coração Hoje eu tô sem coração, sem coração, sem coração, mas eu tô vivo, irmão Tô sem coração, sem coração, sem coração, mas eu tô vivo, irmão Tenho muitos amigos, tenho muitas histórias Tive tantas angústias, mas hoje só vitórias É que a vida não é fácil, tô num RPG Construindo o meu mundo, lutando até morrer Se fosse tudo fácil, qual seria a graça? Ninguém para, aquele que embaça e luta até morrer Mesmo numa vida repleta só de fantasmas Que mesmo em sua casa não deixa adormecer Só que agora eu não perco mais tempo Por anos não tive a noção do que é bom Deixando o espaço para que os demônios Tomassem partida do meu coração Depois de algum tempo, enfim, percebi Que existe uma escolha para acabar E o meu coração é que era um problema Então era hora de eliminar Tudo em que acreditei esteve bem em minhas mãos Só que tudo está perdido, inclusive meu coração Tudo em que acreditei esteve bem em minhas mãos Só que tudo está perdido, inclusive meu coração Tô sem coração, sem coração, sem coração Mas eu tô vivo em minhas mãos Tô sem coração, sem coração, sem coração Mas eu tô vivo em minhas mãos Caraca, moleque Pique, mano Cara, eu acho que desde o Pique Narutim Porque eu sou o Narutim Mano, a Sakura só olha pra mim Cara, esse é o meu favorito, mano Desde aquele assim que me mexeu com a estrutura, tá ligado Sensacional, mano O Sidney, cara, que beat Tô sem coração, sem coração, sem coração Mas eu tô vivo, irmão Caraca, mano E pega, mano E pega Principalmente isso Enfim, mano Por favor, eu vou no canal do Sidney Dá uma moral pra eles Pra eles, né E é isso, mano Faz o Pique Sei lá, mano Pique Amaterasu Amaterasu Imagina que foda pra caralho Enfim, gente Obrigado a todo mundo que esteve aí, né Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, falou E já comenta aqui, mano Um outro rap Pra gente fazer um react aqui no canal E bota aí na hashtag Vem20k, mano Ajuda o canal, mano A chegar aos 20k de inscritos Beleza? Então, valeu Falou E fui Tchau